E aí galera, beleza? Que é o Walter? É ele mesmo, né? Olha só, resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu tava vendo um vídeo, cara, do Inteligência Limitada do Vilela lá, não sei se vocês acompanham Eu confesso que eu não tinha conhecimento dessa pessoa, foi uma menina lá, cara, o nome dela é Isabel Veloso, tá? Não sei se vocês conhecem, ela tem câncer terminal, ó pra você ver, é um assunto meio bad vibes, mas é bom pra gente dar uma refletida, saca? Ela tem câncer terminal, cara, e pensa você, pensa você hoje, você trabalhando, estudando, vivendo e de repente você descobre que você só tem 3 meses de vida, mano, saca? Bem, eu só tenho 3 meses de vida aqui nessa terra, o que eu vou fazer, né? Então, cara, faz a gente refletir muita coisa, você entende? Você reflete com a chifra, puta merda, mano A gente fica tão louco, né, velho? Tão abitolado de querer ter as coisas, de querer ser outlier, né? De querer ser bem sucedido, e tá tudo certo também você querer ser assim, sabe? Mas tem muitas coisas que eu percebo hoje em dia que não são tão importantes assim, de fato, né? É como a gente acredita que seja, né? É muito importante sim, cara, você viver, ter uma vida de qualidade, né, cara? Ter um conforto pra você, trazer um conforto pros seus pais, pra sua família, porque, sei lá, se um dia você se for, pelo menos você deixa um conforto pros seus filhos, entende? Mas a verdade é que tem coisas muito mais importantes que isso, como a sua fé, por exemplo, sabe, cara? Você tá em dias com a sua fé, entende? Na sua espiritualidade e tal E eu tava olhando lá e eu vou te falar, eu fiquei mal pra caralho, velho, depois que eu vi esse vídeo Eu vi os trechos do podcast dele e eu falei... É complicado, pensa, cara, a menina só tem 17 anos, velho, 17 anos, saca? Tá com câncer terminal, ela... Sabe quando você vive sabendo que o seu fim está, tipo assim, próximo? Questão de meses, saca? Então, a gente tem que buscar viver bem hoje Por isso que às vezes eu falo que eu sou muito preocupado com o futuro, né? Ah, preocupado com o futuro, que o futuro vai vir e tal E de fato a gente tá, porque aí se a gente estiver vivo até lá, mas a gente também tem que viver o presente Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Eu fiz um vídeo, falei que o passado e o futuro não nos pertence, cara, não nos pertence Se você começar a agir correto hoje em dia, se você começar a fazer as coisas certas hoje Pode ter certeza que o seu futuro vai ser bem Você vai ter um futuro bom, entende? Se você começar a fazer coisas boas hoje, você vai colher coisas boas no futuro Então você não precisa se preocupar com o que virá no futuro, tá ligado? Você não precisa se preocupar com isso, entende? Por exemplo, ah, eu vou, sei lá, eu vou trabalhar muito hoje Vou trabalhar bem hoje, vivendo o presente Então você não precisa se preocupar com o futuro, porque o futuro vai ser promissor Porque você tá fazendo o agora, entende? Mas, de fato, cara, a gente tem que se preocupar com o hoje mesmo, cara Com o hoje, entende? Porque, tudo bem, a gente tem que ter uma vida confortável sim, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter uma casa boa A gente busca por isso, né? Temos que nos vestir bem, a gente tem que viver bem Porque a gente sabe que vai partir daqui Que a gente tem que falar Então quer dizer que nada vale, então Quer dizer que esse relógio não vale, esse carro não vale e tal Entende? Vale alguma coisa enquanto você tá presente, enquanto você tá vivo, né? Porque é um bem durável, entende? Mas o fato é que você realmente tem que estar O mais importante de tudo, cara É saber como está a sua relação com Deus Sua relação com Cristo Sua espiritualidade, entende? Porque isso é o importante Isso sim é o mais importante, né? Então, eu tava vendo aquele vídeo dela E eu fiquei meio assim, sabe? Falei, puta merda Você saber que você vai partir é osso, hein? É osso Então, um conselho que eu dou, assim De um professor De um youtuber De uma distribuidora É que Busque viver bem hoje, saca? Busque viver bem hoje Entende? Como vou viver bem hoje Se eu trabalho numa empresa de merda Que só tem gente enchendo meu saco Paralelo a isso Busque viver bem Faça o que você gosta Busque De fato, cara Ter condições de Poder viajar Sabe? Poder viajar com quem você gosta Com sua namorada Viajar Fazer o que você gosta Ir no churrascaria Comer o que você gosta Sabe, cara? A vida é extremamente curta, velho É extremamente curta, cara Na mesma hora que a gente tá aqui A gente já não tá E nós Eu falo todo mundo Todo mundo A gente Tem essa falsa sensação De que a gente vai viver pra sempre, né? Ah, isso não acontece comigo Igual a menina Tem alguns meses de vida, né? Ah, ela tem Mas eu não tenho Tipo assim Isso não acontece comigo Tem essa falsa sensação Que vai viver pra sempre Vive Demasiadamente Como se fosse viver pra sempre Eu fico vendo gente Igual Tem um vizinho meu Que vai lá na distribuidora Só abrindo parênteses O cara bebe todo santo dia, velho Todo dia E assim Querendo ou não Quando você tá mais velho Seu metabolismo Ele fica mais Ele fica assim Mais lento, né? E o cara tá começando A sentir dores no fígado E tal Falei, cara O cara só bebe, velho Você entendeu? Tudo bem Ele paga a bebida dele Ninguém paga a bebida dele Ele que paga Ele trabalha e ganha bem Ele tem um negócio aí Só que A vida é mais que isso, mano A vida é mais que você beber, velho A vida é mais que você fumar Tem coisas muito, 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 muito maiores Do que uma simples garrafa de cerveja Tá ligado? Tem coisas muito maiores, cara Eu fiz uma viagem com a minha esposa Nesse último feriado Foi muito bom, cara Por mais que teve alguns perrengues na estrada E tava chovendo Mas foi bom Por quê? Porque eu estava do lado dela Entende o que eu tô falando? Esse é o importante pra mim Saca? Esse é o importante pra mim Então Esses momentos Eles permanecem Saca? Quando você tá na bebedeira Quando você tá na farra Quando você tá no baldinho de uísque Saca? Quando você tá curtindo com seus amigos Festando Isso não permanece O que permanece São os momentos que você está com sua família São os momentos de conforto Que você vive em casa Né? Eu tenho certeza que você tem uma boa lembrança De quando você tá deitado dormindo na sua casa Escutando o barulho da chuva Cair no telhado Não é gostoso isso? Você não tem essa lembrança? Então isso é viver bem Isso é viver de conforto Tá ligado? Então Paralelo a isso também Ah, eu tô rouco o quê? Acordei agora e eu tô atrasado Eu tenho que ir pra escola Busque também ter uma vida boa aqui Busque ter uma vida boa, sabe? Não fique acomodado com Com esse seu trabalho que você tem Ah, meu Deus do céu Não fique acomodado com esse trabalho que você tem Não fique acomodado em Tipo, simplesmente ganhar pouco Sabe? Aprenda a ganhar dinheiro Pela internet Cara, a internet é o presente e o futuro Tá? Viva bem pra você ter uma vida de qualidade Dá uma vida de qualidade pra sua família Porque, velho A vida é muito curta mesmo, cara A vida é curta mesmo E isso aqui tudo passa, velho É um trono de pó, velho É um trono de pó Eu tô no meu carro aqui Saca? Tô no meu carro Tô indo pro trabalho Mas isso aqui acaba, velho Caba, você entende? Só que Enquanto eu tenho esse carro Enquanto eu tô indo pro trabalho Ganhando meu salário Eu quero aproveitar a minha vida Da melhor maneira possível É isso que eu tô querendo te dizer Viva a sua vida Da melhor maneira possível Não fica reclamando Ah, eu tenho uma vida de bosta Ah, então... Cara, faça por onde, velho? Faça por onde? Todo mundo está onde ele quer estar Entende? Todo mundo está onde ele quer estar Tá? Ó, vou te dar Esse... Eu, assim Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu recebi uma notificação De que Eu tô... Porque é o seguinte Aqueles cursos que eu oferto aqui Sabe? Aquele acervo de cursos Pra quem não sabe Aquilo lá é lógico Que é craqueado É pirata, né? Tipo... Você não vai pagar Dois mil reais Pra ter um curso daquele, certo? Então Eu consegui um link Na qual tem todos esses cursos Pirateado Entende? É igual você ir na feira E comprar um DVD De um filme pirata Você não vai comprar o original É tipo isso, entendeu? E aí eu recebi uma notificação Que o YouTube, né? Notificou que Parece que eu tô fazendo Tipo uma coisa errada Na plataforma Alguma coisa do tipo, saca? E eu acho que é isso, entendeu? Então Eu vou ter que parar De ofertar essas coisas, sabe? Infelizmente Eu vou parar Então Quem comprou, comprou Quem não comprou, acabou Sabe? E eu já falei Ó Esse acervo de curso Que eu oferto aqui Não é só um acervo Tá? É... Cara, tem uma infinidade De cursos lá, cara Que vai te ajudar você A ter uma visão melhor De como ganhar dinheiro De como ganhar dinheiro Pra poder viver bem, cara Porque, como eu falei A internet hoje É o presente e o futuro É o presente e o futuro Se você não tá dentro da internet Você tá... Você é carta fora do baralho, velho Entendeu? E não só isso Tem vários outros nichos lá De todo tipo de nicho Que existe, cara Importação Exportação Eu já falei Eu vou fazer um vídeo hoje Eu... Provavelmente De fato mesmo Esse vai ser Será o último, cara Que eu vou falar sobre isso E vou deixar o link Por mais alguns dias Talvez até domingo Hoje é sexta, né? E depois eu vou retirar do ar Porque eu não quero Comprometer o meu canal Por isso Porque eu faço isso De ofertar o acervo Pra vocês Porque o meu... O que é o meu canal hoje? O meu canal hoje É eu falar sobre Desenvolvimento pessoal Renda extra, essas coisas Com uma pitada de humor Mas sempre Algo benéfico pra vocês Eu não quero retirar Nada de vocês Eu não quero Maltratar vocês Por mais que eu xingue tudo Mas eu xingue a situação Entende? A gente tira um barato Com os caras que faz É... Que tentam aproveitar Da fragilidade financeira Das pessoas A gente tira uma onda Com esses caras Mas eu, Walter Eu não sou assim Entende? Então quando eu ofertava Esse e-book Porque o e-book O meu e-book Ele tá tudo certo Mas ele é a desculpa Pra você ter acesso A esses cursos milionários Cara, tem meio milhão De reais em curso lá Entende? Que vai te direcionar Vai te dar uma luz Pra você poder ganhar dinheiro Paralelo Que você faz na vida hoje Entende? Uma infinidade de livros Pra você ler Cursos Planilhas Mano, tem uma porrada De coisa lá Assim 29,90 Não paga nem 1% Do que ele vale Porque ele vale Ele é um acervo milionário Entende? Então eu vou te deixar Um link até domingo Tá? Ele custa 29,90 Você pode dividir Até em 6 vezes E lá tem tudo E lá tem tudo, mano Tem tudo lá Cara Saca? Então eu não quero comprometer O meu canal Em ficar insistindo Pra você adquirir isso Claro que comprando Eu também ganho Óbvio Mas insistindo em você Comprometer o meu canal Porque Tem muita gente Que não compra Né? E tem muita gente Que tá nem aí Entendeu? E eu tô me comprometendo A perder A sofrer Alguma coisa no meu canal Que não é algo que eu quero Eu quero fazer meu canal Crescer Entende? Por algo que Tem gente que não tá nem aí Entende? E esse curso Vai ajudar muita gente Cara De verdade Tá? Quem comprou E estiver me assistindo Coloca nos comentários aí Dê o seu relato Porque lá tem todos os cursos Sabe aqueles 5 liberdades Que toda hora você tá vendo A propaganda dele no Instagram? Tem ele lá Tem do Chuck Finch Tem de todos, cara Ah, mas você fala mal Do Chuck Finch É, mas eu vou te falar Não tem só dele Tem de todos Todos os nichos, cara Você quer aprender a falar uma língua? Tem os cursos do Mário Vergara Lá de inglês Tem curso de francês e espanhol Tem curso de culinária Tem curso pra você ser Sushi man Pra você ser barbeiro Pra você aprender a fazer Unha, cabelo Importação, exportação Dropshipping, cara Marque digital Aprender a trabalhar com Com filmagens, cara Tem aqui esse curso Do Peter Jordan Lá do Einerd, sabe? Instagram milionário Youtube milionário Tem os cursos do Ryan Santos Cara, é igual eu tô falando Tem cursos lá Que custam 3 mil reais 5 mil reais 2 mil reais, mano Tem da Natália Arcu Tem do Primo Rico Tem tudo lá Tem tudo sobre finanças Tem tudo sobre desenvolvimento pessoal Tem tudo sobre relacionamento Tem tudo lá Tudo, 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 tudo Por R$29,90 Então adquira isso aí E comece a dar seus passos Pra você poder crescer na vida, cara Sabe? É como eu falei A vida é muito curta Aproveite a vida Da melhor maneira possível Saca? E é isso Então o vídeo Que eu vi dessa menina Eu fiquei Muito baqueado Porque É triste, cara Você saber Que você tem pouco tempo de vida Assim, entendeu? Então O tempo que você tem Nós não sabemos Quanto tempo nós temos E esse tempo que nós temos A gente tem que usá-lo Da melhor maneira possível De ter uma vida De conforto e qualidade Tá? Ter uma vida De conforto e qualidade E a gente pode conseguir isso Se eu conseguir Se eu estou conseguindo Se eu estou lutando Você também pode Investir no dinheiro Ir em lugares Que te façam bem Fazendo coisas Que te fazem bem Entende? Então Faça isso Tá bom? Deixa eu ir trabalhar Que eu tô atrasado Tá? Espero que esse vídeo Tenha surtido algum efeito Se fez algum sentido Pra você, cara Se inscreva no canal Que não custa nada, não é? E adquira o link Adquira o ebook Compra, adquira isso Não perca tempo, cara O link vai estar na descrição Vou fazer um outro vídeo Falando sobre ele E provavelmente Ele vai ficar só até domingo Aí, no máximo, cara Eu vou ter que tirar Porque o YouTube Tá já, já Eu não quero ser penalizado E perder o meu canal Por conta disso, entende? E é algo que eu tô fazendo Em prol de vocês Tá bom? Que me assistam Que eu tenho Eu tenho um público Que curte o meu canal Isso é algo Que você vai Cara, quando você pegar isso aí Você vai me agradecer depois E você pode até revender Para as outras pessoas Passar para outras pessoas Cursos separados Você não perde nisso aí Cara, é R$29,90 É mais barato Que um X salada, mano A pessoa deixa de pagar R$29,90 Para ter todo tipo de assunto Do mundo Na palma da mão Para poder estudar E aprender Ganhar alguma coisa Não, eu prefiro viver Sempre nessa rotina Amassante Cara, adquira um negócio Não tenha medo, cara E você vai entrar No meu grupo do WhatsApp Também, a gente vai ter interação Não se preocupe Eu não tô aqui Para passar a perna em ninguém Saca? Muito pelo contrário Muito pelo contrário Se eu quisesse passar a perna em alguém Eu já teria vendido curso Para vocês há muito tempo Eu já teria feito Porque eu já recebi Muita proposta De PixBat De joguinho do Tigrin Já Eu não vou fazer uma merda dessa, cara Entendeu? Eu bato de frente com essa porra Então é isso Muito obrigado por tudo Se você não é inscrito Se inscreve E a gente vai se falando aí Valeu, falou Até mais